muito na nossa profissão. Porra pra caralho. Eu fiquei, aí eu fiquei curioso pra saber quando ele chegou no Corinthians, né? Que foi o que eu perguntei, porque você passou pelos quatro grande, mas só amo o Corinthians, é só o Corinthians ou Corinthians. É, depois, é, continua aí. Ah, então, a verdade, eu não queria sair do Palmeiras quando eu fui pro Palmeiras, porque eu tinha vinte e dois pra vinte e um pra vinte e dois anos e aí eles me mandaram embora, sacou? E aí eu achava que a minha carreira tinha acabado, porque eu fui comprado por, acho que um, uma grana violenta e aí depois de sete meses eles me eles me trocaram pelo Ribamar e o Ribamar era muito bom jogador, mas só que eu dei muito, aí eu virei ídolo do Corinthians, só que eles me tiraram no Palmeiras, né? Eles me trataram como como lixo mesmo, né? Eles me trataram de uma forma. Você sabe por quê? É, talvez porque eu não tenha tido um mesmo, eu sempre, eu sempre debati, sacou, velho? Eu sempre fui um cara que, eu vou contar uma só pra você ter ideia, por exemplo, teve uma vez que eu fui mandado embora do Guarani, quando eu tinha onze anos, doze anos, eu fui mandado embora. Eu fui no supermercado e eu roubei confete. O chocolate. Aquele chocolate, eu não tinha dinheiro, eu roubei. E aí, roubei mesmo, porque eu não furtei, eu roubei, porque eu peguei e botei no coisa e o cara pegou eu roubando. Meu Deus. É, aí levou até o Guarani e eu papapá, papapá. Eu nunca contei isso pra ninguém. Aí o Guarani me mandou embora, deu o dinheiro da passagem e eu fui embora pra Santa Antônia de Pô, se eu lembro quando fosse hoje, meu pai tava roubando a luz de casa. Porque meu pai fez a casa, meu pai foi marceneiro, meu pai foi eletricista, meu pai fez tudo, meu pai construiu a casa. Cara, do zero. Do zero. Mas, mas, peraí, cê foi mandado embora porque você foi pego. É, porque eu fui pego roubando e aí o Guarani me mandou embora. Puta, um confete. Com doze anos, é, então. Eu até entendo, vai. Aí, cara, eu cheguei em casa e meu pai tava lá em cima, mas eu já sabia que eu ia apanhar, né? E não ia apanhar pouco. E não ia apanhar pouco, meu pai batia em mim com... Com cinto. Com cinto, né? Filho de polícia. Filho de polícia com cinto. Aí, cara, o que aconteceu? Na hora que ele tava lá em cima, ele, lá de cima, ele falou assim pra mim, o que que aconteceu que cê tá aqui? Falei, ó, fui mandado embora do Guarani. Falei, o que que cê fez? Eu roubei um confete lá no Pão de Açúcar. Falei, é verdade pra ele. Tem mentira. Aí desceu, foi no quarto, pegou o coisa e... Dali. Dali. Paniei, hein? Aí minha mãe teve que passar a salmoura, né? Por causa dos vergão, né? Passou salmoura em mim, mas minha mãe nunca entrou na parada. E aí, pá, pá, pá. Aí, tudo bem. Aí, passou... Vinte dias. Aí, os mesmos diretor Sarubi, doutor Egito, foram pra Santo Antônio de Pozzi pra eu voltar de novo. Hum... Entendeu? Porque eles fizeram, acho que me dá... Hoje eu entendi isso. Uma lição, né? Uma lição, pá. E que foi legal. Aí, eu falei, aí eles foram lá na minha casa, pá, meu pai falou, ó, o pessoal... Falei, eu não quero mais jogar bola. Mas como assim? Falei, o senhor não vai bater em mim porque eu não quero jogar bola. O senhor pode bater em mim, eu com 12 anos, hein? O senhor pode bater em mim porque o senhor bateu em mim porque eu fiz uma coisa errada. Agora, se o senhor forçar eu a jogar bola, o senhor não vai forçar. Eu nunca deixei de chamar meu pai de senhor. E não vou mesmo. Vou ficar jogando a União Possência aqui, não vou mesmo. Hum, mentira, né? Porque eu já sabia fazer negócio. Aí, pá, 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 mas, pô, você não vai, pô? Eu falei, vou. Tá bom. Primeiro, eu não como mais de bandeja. Olha, mano. Eu não como mais de bandeja. Com 12 anos. Com 12 anos. Eu não como mais de bandeja, porque é foda comer de bandeja, porque você chegava 5 horas e até 7, pô, a hora que pegava o bife, o bife tava frio pra caralho. Ó, as duas coisas que eu pedi. Eu não como mais de bandeja e eu não quero morar mais onde fica os 50. Eu quero morar junto com o pessoal do Júnior. Aí, eu aceitei. Falei, não, não, e tem uma terceira coisa, eu quero ganhar um salário, não meio, porque pagava meio salário de mim. Mano. E aí? E aceitaram? E aceitaram. Aí eu voltei pro Guarani, né? E essa é uma história, por isso que eu acho que eu dei certo no Corinthians, porque quando eu fui desprezado no Palmeiras, né? Tudo isso fica no cérebro da gente. Você chegou com sangue nos olhos no Corinthians. É, pô, eu falei, eu não quero aumento, eu não quero nada, eu sou o Vicente Matheus, o senhor paga o que eu ganho no Palmeiras, eu não quero nem luvas, né? E pá, 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 falei, o senhor pode deixar, se eu não jogar bem aqui, o senhor me manda embora, aí, cara. Que ano foi isso? Aí eu sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Esse 89, julho, acho que agosto de 89. Aí eu arregacei. E aí hoje, o que que tem, meu? Hoje tem uma camisa comemorativa com a minha foto, o campo do treinamento tem o meu nome, a minha cidade tem. Zé Ferreira Neto. Que as pessoas falavam que eu não ia ser ninguém, que eu ia ser um bosta, porque eu era filho de pai separado, que meu pai era um putanheiro, que eu ia ser um bosta, que eu não ia ter nada, que eu não estudava. Hoje, se eu quiser, eu compro a cidade, né? Tipo assim, né? Da hora. Não é? Isso é muito foda, porque essa é a visão que a gente tem que ter da vida. E aí o meu pai, ele foi muito importante nisso. Porque se o meu pai não tivesse feito o que ele fez comigo, talvez eu seria um drogado, talvez eu seria um cara que, pelo meu temperamento, talvez eu não tivesse chegado aonde eu cheguei.